E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. O assunto principal do canal é smartphones. Então tudo que se possa mencionar telefone, celular, smartphones, a gente tá abordando aqui. Então neste vídeo temos mais um top 5 de smartphones decepcionante que infelizmente, me desculpe, eu não sabia que eram smartphones tão cagados. Então vou listar eles pra vocês aqui, pra vocês nunca mais comprarem smartphones desse tipo. Mas antes de mais nada, eu já peço o seu like. De uma coisa é certa, não vai cair a sua mão. Então vamos lá. Motorola Moto G4 Plus Vocês provavelmente vão concordar comigo. Esse smartphone era recorde de reclamações. Eu vou listar aqui pra vocês alguns piores problemas desse smartphone. Mano, eu administro uma comunidade no Facebook onde muita gente relatava problema. Mano, foi muita matéria no site a respeito desse smartphone. Mano, eu nunca vi tanta reclamação. Olha só, um dos problemas, um dos maiores problemas. Toque fantasma. Em termos leigo, esse smartphone ficava se mexendo sozinho. Na verdade, muitos dos smartphones da Motorola tinha esse problema, né? Você de repente tava só segurando o smartphone. Parecia que tinha alguém mexendo lá no celular, mas não tinha ninguém. Era o celular que tava doidão mesmo. É uma coisa muito louca. Eu acho que a galera chegava até a pensar que o smartphone foi possuído por algum poder de ciências ocultas aí, sei lá. Tela fantasma. Você tava utilizando um aplicativo e de repente mudava pra outro aplicativo. Daí aparecia parte do aplicativo anterior nesse novo aplicativo. Era uma coisa muito estranha. Tipo, como se tivesse duas telas, sabe? Parte da tela anterior nessa nova tela era uma coisa muito louca. Outro problema. Super aquecimento. Mano, o smartphone esquentava de um jeito... Era uma coisa de louco. Esquentava pra caramba. Vocês que já tiveram algum smartphone que esquentava pra caramba devem ter imaginado. E era coisa fora do normal. Que o smartphone esquentava tanto que ele reiniciava sozinho. Era congelamento, reinicialização. Tudo isso aí atrelado ao smartphone. Outro problema. Lente da câmera arranhava muito fácil. Mano, tinha até tutorial na internet ensinando como melhorar os arruhões, né? Tipo, tirar os arruhões da lente da câmera. Muita gente tinha até que trocar a lente da câmera. Mas tinha um tutorialzinho lá que eu até escrevi uma matéria sobre isso. Mano, era muito problema nesse smartphone. Uma linha branca também aparecia de repente na tela. Teve muitos casos disso. Pra você ter ideia. Até o botão do sensor de impressões digitais. Teve gente relatando que o botão caiu do nada, sabe? Mano, imagina aí. Pra tantos problemas acontecer em um smartphone só. Parece que o projeto foi feito às pressas. Mi Mix. Esse eu estou falando da primeira geração. Esse foi um dos primeiros smartphones com bordas reduzidas. A partir desse smartphone, muitas outras fabricantes começaram a implementar smartphones com bordas reduzidas. Então, esse aí foi a porta de entrada pras outras fabricantes. Até mesmo a Apple foi obrigada a começar a reduzir as bordas na tela dos smartphones. Mas esse smartphone foi a primeira geração, mano. Foi muita reclamação. Primeiro que a câmera frontal ficava embaixo. Era uma coisa muito estranha. Você tinha que virar o smartphone de cabeça pra baixo. Pra poder tirar fotos correta através da câmera frontal. Era uma coisa muito estranha. Além disso, a câmera frontal, tanto a câmera frontal quanto a câmera principal, era uma bosta, velho. E vocês vão concordar comigo. Pode ver reviews aí na internet sobre esse smartphone específico. Vocês vão ver a qualidade das capturas de foto através da câmera desse smartphone. Vocês vão concordar que pra um smartphone topo de linha vir com uma câmera tão ruim como esse? Mano, sem comentário. Era uma frustração só as câmeras desse smartphone. A minha unidade que eu recebi, inclusive, da loja GearBest. Mano, em algumas semanas de uso, o touch parou do nada pra funcionar. Mano, eu catei tanta coisa na internet pra tentar recuperar o touch do smartphone, mas não consegui, mano. Eu acabei vendendo ele com um problema, né? Pra passar o problema pra outra pessoa. Foi uma frustração só. E foi um dos smartphones decepcionantes que eu tive aqui. Zenfone 3 Max. Esse smartphone era uma piada, pessoal. Porque o áudio desse smartphone parecia rádio de pilha, mano. Era uma coisa de louco. Mas o problema relacionado ao smartphone estava nas primeiras unidades, nos primeiros lotes, né? Mas, de qualquer forma, foi uma decepção pra maioria das pessoas. Então, ele tinha um problema no microfone, tanto no microfone quanto no áudio. Quando você escutava um áudio no WhatsApp, em qualquer aplicativo que emite áudio das pessoas, ele tinha um problema de oscilação, sabe? Era péssimo, velho. Precisou três atualizações pra que os problemas fossem resolvidos. Então, além do problema da reprodução de áudio em determinados aplicativos, ainda tinha um problema relacionado à gravação de áudio. Quando você gravava o áudio, parece que de repente você abafava o microfone, sabe? Em determinados momentos. Eu tenho vários vídeos aqui na internet falando sobre esse problema de áudio no Zenfone 3 Max, que não poderia faltar nessa lista porque também foi um dos smartphones que mais decepcionaram as pessoas. E, na verdade, os aparelhos da ASUS, pelo menos os antigos, eram muito conhecidos com muitos problemas, bugs, loucos, que era necessário a ASUS lançar atualizações pra corrigir. E nem todas as atualizações corrigiam os problemas, né? Porque, às vezes, tem problema de fabricação, onde a atualização de software não corrige esse problema. UmiDigi Z Pro Bom, pessoal, a UmiDigi já jogou a toalha faz tempo, até porque a Xiaomi tá atropelando geral. E essas fabricantes chinesas, fajutas, eu vou dizer logo assim fajutas, porque vocês precisavam ver os aparelhos que elas lançavam. Sem nenhum carinho, sem nenhum cuidado, muitos smartphones que davam bugs loucos, interfaces sem nada de intuitivo. Os aplicativos nativos de câmera, por exemplo, não eram nada intuitivos também, não tinham as modificações, era tipo o aplicativo cru, sabe? Uma coisa bem decepcionante. Touch com sensibilidade muito ruim, até porque eram smartphones baratos, mas, mesmo assim, a gente não poderia deixar de dizer que era um smartphone decepcionante de qualquer forma. Ainda sem falar as configurações de câmera dupla, né? Muitos fabricantes chinesas, inclusive essa UmiDigi, lançavam smartphones com configuração de câmera dupla, só que a segunda câmera não servia pra nada, era câmera fake. Todo mundo falava no YouTube, mas muitos mostrava esses pontos, né? Eu sempre enfatizei, pessoal, isso aqui é câmera fake, não serve pra nada. Mano, era decepcionante as capturas que você fazia através desse smartphone, era uma coisa bem básica, bem barata mesmo, pra uma pessoa duro mesmo, que não pode pagar muito no smartphone. O engraçado é que quando a galera via a foto e os vídeos desse smartphone na internet, ficava dizendo, Mas aí depois só vinha a decepção, bateria inchada, um bocado de gente reclamando. Enfim, uma tremenda bosta na realidade. Xiaomi Mi 5C Outro smartphone que não poderia faltar nessa lista, até porque muita gente serviu de cobaia pra Xiaomi através desse smartphone. Isso porque foi um dos primeiros smartphones da Xiaomi, onde ela implementou o seu processador, processador construído por ela mesmo, só que ela viu que não deu muito certo, e acabou matando esse smartphone, não lançou um sucessor, então muita gente serviu como cobaia, foi uma coisa que não deu certo. Esse aparelho apresentava muitos problemas, muitos bugs loucos, que muita gente foi obrigada, muita gente que comprou aqui no Brasil, foi obrigada a instalar ROM, né? Desbloquear bootloader, fazer root, pra instalar uma nova ROM, pra que todos os problemas fossem sanados. E de qualquer forma, foi um dos smartphones que mais decepcionaram as pessoas. Embora ele tenha sido um smartphone muito bem construído, muito fininho, muito semelhante a um iPhone, um dos smartphones mais lindos que eu trouxe aqui pro canal. Pois bem, pessoal, então esse é o meu top 5, o que vocês acharam? Tem outro smartphone decepcionante que você conheceu e eu não citei aqui? Claro que só foi 5, né? Mas, deixa aí nos comentários outras sugestões pra um próximo vídeo, quem sabe? Então, é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!